Bom dia pessoal, meu nome é Guilherme Vieira e eu estou aqui para fazer um vídeo para vocês comentando uma coisa que eu ouvi ontem e que me incomoda há muito tempo, eu já falei disso para muita gente que eu conheço, mas ontem eu ouvi de novo e aí eu decidi fazer esse vídeo. Eu estava passando na frente de uma igreja ontem, uma igreja e eu estava ouvindo o ministro de louvor gritando aquelas palavras bonitas para mexer com o ego do povo, mexer com a emoção do povo e eu ouvia palavras mais ou menos assim, Deus precisa de você, Deus ele está te procurando, Deus ele quer você, Deus ele chora por você, Deus ele te quer, venha para Deus porque ele quer você, você é precioso, você é isso, você é aquilo, você não sei o que. E aí eu parei e pensei, eu falei, é estranho porque o Deus da Bíblia, ele é um Deus soberano, ele é um Deus todo poderoso, ele é sim um Deus generoso, ele é um Deus feliz, ele é um Deus alegre, mas o que eu vejo muito hoje são as pessoas tratarem Deus como se ele fosse um objeto, como se ele fosse alguém que pode ser manipulado, alguém que se comporta como seres humanos, se esquecem que na Bíblia, Deus ele é todo poderoso e quem precisa de Deus somos nós, Deus ele não precisa da gente, Deus ele tem a sua vontade soberana, Deus ele enviou Paulo, ele disse, Paulo você vai ser enviado para as nações, ele não perguntou se Paulo queria ir, Deus ele mandou o anjo para falar com Maria, dizendo, você é a escolhida para que no seu ventre seja gerado o Messias, Deus em momento nenhum perguntou se Maria queria, Deus ele não está querendo saber se você quer, Deus ele tem realmente um propósito para a sua vida, ele tem um plano para você, mas é ele que quer, e ele diz, eu vou fazer ou eu não vou fazer, é bíblico, esse papo de que Deus chora por você, que Deus implora por você, não, querido, você não é nada, você é um pecador, você é um comedor de feijão, você é sim uma criatura de Deus, Deus te criou com muito amor e carinho, mas o perdido é você, não é Deus, nós é que temos que ir buscar a Deus, nós temos que implorar a Deus pelo perdão dos nossos pecados, porque nós somos pecadores, nós somos imundos diante de Deus, Deus ele não precisa de mim, eu é que preciso de Deus, eu não aceito Jesus, Jesus é quem me aceita, as pessoas precisam parar de frases prontas, de se basear em livros de autoajuda cristãos, e se focar no que está escrito na Bíblia, a Bíblia ela deixa claro, o que que Deus quer, o que que Deus não quer, quem é Deus e quem Deus não é, e uma coisa que eu sei é que Deus não é menino, Deus não é moleque, Deus não é garoto de recado, Deus não é alguém que você dá uma coisa para ele e ele te dá uma coisa em troca, não, nós estamos vivos pela misericórdia de Deus, nós seremos salvos pela misericórdia de Deus, Deus é o soberano, Deus é o todo poderoso, eu não sou nada, nem eu e nem você, você é um ser humano, pecador, que precisa do arrependimento e precisa buscar mais a Deus, então ao invés de ficar aí nesses movimentos cristãos, onde as pessoas cantam, choram, pulam, gritam, rolam no chão, correm, leia a Bíblia, você vai perceber que Deus exige de você coisas muito mais simples do que os pastores, os líderes religiosos, as músicas que você ouve na igreja exigem, então pare de tratar Deus como um moleque, e comece a tratar Deus como o verdadeiro, todo poderoso que ele é, leia a Bíblia, estude a Bíblia, veja o que que Jesus disse e o que que Jesus não disse, o cristianismo é baseado nos ensinamentos de Jesus, não no seu pastor, espero que você tenha refletido sobre isso que eu acabei de falar, se você quiser deixar alguma coisa aí nos comentários, pode deixar, nós vamos conversar, se você quiser curtir o vídeo, pode curtir e divulgar, eu agradeço muito e eu volto no próximo vídeo, até mais. Tchau, tchau.